Terminam hoje as inscrições para o Bolsa Atleta. Pode participar quem teve destaque em competições esportivas no ano passado. Depois de um acidente, Aloysio ficou paraplégico. Para ajudar na reabilitação, começou a praticar tênis de mesa. Logo, percebeu talento para a modalidade. Conquistou medalhas em competições nacionais e internacionais. Com bom desempenho, desde 2012, ele é contemplado pelo Bolsa Atleta. E neste ano, vai solicitar mais uma vez o benefício. Aloysio conta que investe o recurso na carreira esportiva. Nós atletas usamos a Bolsa para o desenvolvimento do nosso esporte. Em 2013, eu tinha resultados nacionais. Quando eu passei a receber a Bolsa, não só eu, mas, por exemplo, tênis de mesa, eu tive a oportunidade de ir para o Mundial. E lá nós ganhamos medalhas que o tênis de mesa paralímpico nunca tinha ganhado. Não, o tênis de mesa nunca tinha ganhado, que era medalha de Mundial. Então, não existia medalha de Mundial no tênis de mesa. Assim como Aloysio, esportistas com mais de 14 anos, que conseguiram bons resultados em competições do ano passado, podem solicitar o Bolsa Atleta. Para isso, precisam ser indicados por entidades nacionais de esporte, como confederações e comitês olímpico e paralímpico. Os benefícios do Bolsa Atleta vão de 370 a 3.100 reais. O valor varia segundo a categoria. Atualmente, o programa contempla cerca de 6.400 competidores. Desde 2005, quando começou, mais de 80 mil esportistas receberam o benefício. Neste ano, o investimento federal é de 82 milhões de reais. É uma política que apoia da base até o alto rendimento e é uma política que o Ministério pretende manter. Outras informações sobre o Bolsa Atleta você encontra no site, que aparece aí na sua tela.